Para fazer essa bonequinha, a gente vai usar um retroço comum de costura e eu cortei no filtro seis centímetros por nove centímetros. Vamos encapar aqui o retroço. Passa um pouquinho de cola aqui embaixo, um pouquinho de cola aqui em cima. Um dos lados, vocês deixam assim, bem arrumadinho, que vai ser a parte de baixo. Essa parte aqui vai aparecer depois, então ela tem que ficar bem arrumadinha. A parte que sobrou aqui em cima, eu vou cortar. Para fazer a saia, eu cortei um tecido de 15 centímetros de altura por 30 centímetros de comprimento. Vamos dobrar aqui no meio e a gente vai passar uma costura aqui. Quem não tem máquina de costura, gente, faz pontinho à mão que dá certo do mesmo jeito. Depois que a gente passa a costura, vira aqui para o lado direito, junta aqui essas duas partes bem direitinho aqui. Olha só, tem que ficar tudo certinho aqui e agora vamos dar pontinhos aqui na volta todinha. Vão alinhavar, pontinho para baixo, pontinho para cima. Olha só, vamos fazer isso aqui na volta todinha. Vai ficar desse jeito, virou uma saia. Agora a gente pega o retroce, coloca aqui dentro. Aí a gente vai olhar essa parte de trás aqui, essa emenda com a emenda da saia e vamos ajeitar aqui. Puxa, aperta aí bem apertadinho e dá um pontinho aqui para arrematar. Vocês vão ajeitando aqui a saia, mexe o franzido dela, para ela ficar franzida toda certinha, toda do mesmo jeito. E essa parte aqui, olha, tem que ficar com 3 centímetros. Vocês vão colocar a saia nesse lugar aqui, tem que sobrar 3 centímetros para cima. E a gente pode vir aqui, virar essa saia aqui para cima, vamos pôr um pouquinho de cola aqui assim, para ela não sair do lugar. Para fazer a parte de cima do vestido, eu cortei um tecido de 9 centímetros por 8 centímetros, aí dobrei assim, olha, no meio, passei o ferro, que aí fica tudo certinho. Vim aqui, olha, dei uma dobrinha e aí a gente passa o ferro aqui assim, para ficar tudo dobradinho, tudo direitinho. Vamos começar a colar aqui, olha, da parte de trás. Põe um pouquinho de cola aqui na cintura. Cola aqui em cima também e agora, vamos ajeitando aqui certinho, olha. Olha, vai puxando aqui, olha, apertando para ficar bem coladinho. Passa a cola em cima, passa a cola embaixo e vem puxando a saia em cima. Para ficar bem apertadinha mesmo, olha. Está ficando lindo! Para fazer as pernas eu cortei dois cordões de 22cm, vou dar um nozinho aqui na ponta e a gente vai colocar essa perna lá dentro do retroço. Pessoal, quem quiser pode colocar um sapatinho aqui na ponta, fazer um sapatinho para ela que vai ficar lindo demais também. Junto aqui as duas pontas e passo aqui no meio do retroço. Eu vou colocar lá para cima porque eu acho que assim fica mais seguro do que colar aqui só na ponta. Eu acho que fica mais bonito também. O arremate vai ficar mais bonito desse jeito. Um pouquinho de cola para um lado, um pouquinho de cola para o outro. Puxa aqui um pouquinho. Prontinho! Olha como é que fica bonito embaixo. Para fazer a cabeça, cortei um círculo de 8cm e vamos alinhavar a volta aqui todinha. Meninos, meninas, estão gostando desse vídeo? Se está gostando, curte, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Vou mostrar para as pessoas que é possível fazer artesanato de um jeito fácil. Até com retalhinhos que a gente tem em casa, a gente consegue fazer coisas bonitas. Alinhavei tudo, vou encher com plumante. Coloca um pouco de plumante aí dentro. Vai colocando plumante, vai puxando, aí eu vou deixar um buraquinho aqui para depois a gente colocar mais plumante porque a cabeça tem que ficar bem redondinha, tá bom? Olha, deixe uma abertura que a gente vai colocar mais plumante. Agora a gente vai colocando mais plumante assim, com a ajuda da tesouro, até a cabeça ficar bem redondinha. Ela tem que ficar o mais redonda possível. Para fazer o cabelo eu cortei 25 fios de lã de 19 cm e amarrei no meio. Agora a gente vai ajeitar assim, olha, na cabeça e colar. Não, se não, se não. Então, se não ficar bem redondinha, eu vou deixar um buraquinho aqui para fazer a gente. O que é isso? Tchau, tchau. Para fazer a franja, eu dei seis voltas ao redor do dedo. Agora, a gente passa uma lã aqui no meio e amar. Pessoal, vocês podem fazer cabelinhos de jeito diferente também. É do jeito que vocês acharem mais bonito, achar mais fácil. Corta aqui no meio, ajeita essa franjinha aqui, corta mais um pouco. Antes de pôr a cola quente, olha aqui se está bom. Vou cortar essa franjinha mais um pouquinho ainda. Fazer bonequinha é assim, paciência, capricho. Ela fica linda demais e cada artesão faz de um jeito. A gente nunca consegue fazer igualzinho a outra pessoa faz. É o que eu falo, essa é a beleza do artesanato. Cada um tem o seu jeito especial de fazer. Antes de colar a cabeça, vocês prestam atenção, olha, deixar essa parte aqui para trás, essa emenda. Então, coloca um pouquinho de cola aqui. Aperta a cabeça aqui em cima e espera secar. Agora, a gente vem, acerta o cabelinho aí, porque ele está cheio de pontinha. Ajeita o cabelo aí. Põe ele o mais bonitinho possível. Cuidado para não cortar demais. Para fazer a manga do vestido, eu cortei dois círculos de 7 cm. Vou dar uma dobrinha aqui e vamos fazer um fuxico. É um fuxico comum, só que a gente vai fazer uma dobrinha aqui na ponta para a manga ficar bem bonita, bem arrematadinha. É assim, dá um pontinho e vai dobrando aqui a beiradinha. É fácil. A gente vira aqui agora. Olha como é que ficou. Cortei um cordão de 9 cm para fazer o braço. Dou um nozinho aqui na ponta. Vou colocar aqui dentro do fuxico e puxo. Olha que legal. Já está pronta a manga com o bracinho, com tudo. Vou virar aqui. Vem aqui, dou um pontinho, volto para o lado de lá e arremato de novo. Fica linda demais a manga. Agora, a gente põe aqui um pouquinho de cola, centraliza aqui direitinho. Olha, eu fico apaixonada. Como é que pode, gente? Eu tenho certeza que você vai fazer e vai ficar mais linda que a minha. Para fazer a boina, eu cortei um círculo de 20 cm e fiz um fuxico. Cortei 10 cm aqui de uma rendinha e vou alinhavar aqui e fazer um frufru. Qualquer rendinha que vocês tiverem aí vai dar certo. Alinhava, dá um pontinho no meio e a gente vai colar no meio da boina para ela ficar mais bonita. Olha, só isso aí. Alinhavou, deu um pontinho aqui. Vocês podem decorar do jeito que vocês tiverem, com o que vocês tiverem em casa. Se tiver um botão bonito para colocar aqui no meio, vai ficar bom. Pense aí o que que vocês tiverem em casa. Passa um pouquinho de cola aqui e ajeita aqui. Tchau, tchau. E aí Olha que linda que fica. E se você não quiser colocar boina, você pode colocar ela assim, igual eu coloquei nessa aqui. Eu estou apaixonada. E vocês? Me conta aí no comentário, gostou? Para fazer essa boneca, eu cortei cinco círculos de 7 cm, cinco círculos de 8 cm e cinco círculos de 9 cm. A gente vai fazer assim, dobra esse círculo na metade, dobra aqui na metade de novo e vamos alinhavar a voltinha. Pontinho para baixo, pontinho para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Está vendo? E vai juntando aqui. Vamos fazer cinco pétalas. Fiz as cinco pétalas, agora a gente vai costurar essa última pétala aqui na primeira. Junta assim, dá um pontinho aqui na primeira, puxa para ficar ficar tudo bem apertadinho e dá um pontinho aqui para arrematar. Pronto, virou uma flor, olha só. Vou fazer isso com os outros círculos também. Todas as flores prontas, o que a gente faz agora? Pega a flor maior, passa a cola quente aqui no meio dela, pega a flor média e vamos colar aqui em cima. Vocês fazem assim, põe as pétalas uma no meio da outra. Aqui, olha. Isso aqui vai virar o vestido da bonequinha, olha que legal, como é que pode. Agora passa a cola aqui de novo e vamos colocar a flor menor aqui em cima. Põe de um jeitinho que fica a pétala aqui no meio das duas que fica de baixo, para desencontrar. Vai ficar desse jeito. Para fazer os braços eu cortei um cordão de 13 cm, vou dar um nozinho aqui na ponta. Pode ser um cordão de algodão, um cordão sintético, o que vocês tiverem em casa, o que achar para comprar. Esse aqui nem é de algodão. Para fazer as pernas eu cortei um cordão de 25 cm. Para fazer o sapatinho eu cortei um círculo de feltro de 3,5 cm. Aí a linha veia volta aqui todinha, pontinho para baixo, pontinho para cima. Puxo aqui e vou colar a ponta do cordão aqui dentro. Vou colocar aqui um pouquinho de cola aqui no meio, que aí não corre o risco de soltar. Põe aqui o cordão, puxo e já virou um sapatinho. Agora aperta bem apertadinho e dá um pontinho. Vou passar um pouquinho de cola no sapatinho e aqui no cordão e aí a gente cola uma rendinha aqui. Vai ficar arrematado, mais bonitinho ainda. Aperta, mais um pouquinho de cola, dá uma voltinha aqui e pronto. Quanto mais detalhes vocês colocarem na bonequinha, mais bonita ela fica. Vou colocar essa perninha aqui dentro do alfinete e vamos passar ela aqui no meio das flores de fuxico. simples assim. Agora a gente ajeita para ficar aqui, a perninha ficar do mesmo tamanho. Deixa eu ver se está certinho. Está certinho, olha só. Agora põe a cola aqui, passa aqui, sobrou um pouquinho, não precisava nem ter puxado tanto. Vou cortar aqui o que sobrou. Põe um pouquinho de cola aqui no meio, dobra os braços aqui certinho, dobra o cordão. Olha, quase pronto, está tomando forma. Cortei 15 cm de renda e vou alinhavar a volta aqui todinha. A gente vai fazer um frufru, aqui no meio, uma gola para colocar ali em cima do bracinho da boneca para depois a gente colar a cabeça. Isso aqui é para arrematar, para ela ficar mais bonitinha. Pontinho para baixo e para cima. Agora, vamos dar um pontinho aqui de novo no começo para juntar. Arrematei aqui, está pronta a gola. Passei a cola aqui ao redor da flor. Essa parte aqui virada para trás, olha só. Olha como é que fica bonito. Para fazer a cabeça da boneca, eu cortei um círculo de 8 cm. Vou alinhavar, volto todinha, pontinho para baixo e para cima, pontinho para baixo e pontinho para cima. Encher com plumante, deixar essa cabeça bem redondinha. Menino, menina, você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação. Olha, põe o plumante aqui, fecha, deixa um pouquinho aberto aqui que a gente vai colocar mais plumante. Não fecha tudo não, deixa um buraquinho aí aberto. Está vendo que fica um tanto de ruga? Agora a gente vem assim, vai colocando plumante e vai ajeitando aqui dentro com a ponta da tesoura até a cabeça ficar assim, o mais redondinha possível. Pode colocar bastante plumante mesmo. A cabeça tem que ficar assim, bem redondinha. Para fazer o cabelo, eu cortei 15 fios de lã de 12 cm e amarrei aqui no meio. A gente vai fazer isso duas vezes. Vou ajeitar o cabelo aqui na cabeça da boneca e vou dar um pontinho. Costurei aqui na frente. Agora a gente vem, pega esse outro cabelo, vamos pôr ele aqui, costurar ele agarradinho aqui no outro. Vamos puxar esse cabelo aqui para cima, passar cola quente aqui, e vai tampar tudo. Vamos pôr. Vou enrolar três vezes ao redor do dedo para fazer a pranchinha. Um pontiquinho de cola aqui, aperta a cabeça da boneca e espera secar. Centraliza direitinho, segura um pouquinho, para ela não ficar feia tem que apertar assim e esperar um pouquinho. Olha que linda que fica! Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo, saúde e paz! Tchau! 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 Tchau!